Quando você me toca, não arrepia a pele Dos palcos eles levantam uma multidão Gravam clipes, DVDs Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio traz em minha voz E mais importante, eles estão no coração E na boca dos fãs O sertanejo é o gênero musical mais querido do Brasil Ocupa os 10 primeiros lugares Entre as músicas mais tocadas Em rádios e plataformas de áudio do país O mercado que ele faz De certa forma, é mover o país economicamente no entretenimento E o sertanejo cada vez mais em voga Em busca dessa oportunidade, desse momento E no mercado bilionário, concorrido diverso Alguns nomes brilham no topo das paradas Há 11 anos, Gustavo Lima explodiu na carreira com o hit balada Hoje o cantor é chamado de embaixador do sertanejo Está no topo no ranking dos cachês Fatura entre 800 mil e 1 milhão de reais por show Gustavo Lima acumula mais de 12 bilhões de visualizações Na principal plataforma de vídeos do mundo E mais de 9 milhões de ouvintes mensais Na plataforma de música mais popular do planeta O porquê desse sucesso todo? Ninguém melhor do que os fãs para explicar Ele é diferenciado Ele é o cara O embaixador, né? Não é uma música invasiva, né? Não é aquela coisa só traição Chifre, open bar Amor que não deu certo É várias coisas Agora é aquela, né? A ex dos sonhos Que no caso sou eu, né? Essa é a ex Dos meus sonhos Diferente de você Que na minha vida é um pesadelo O artista vai Onde o povo está Se o artista vai Onde o povo está Como cantam Chitãozinho e Chororó O contrário também é verdadeiro O público é mais fiel O público, ele não vai Ele não deixa de ir num festival Ele não deixa de ir no Vila Mix Porque ele foi no boteco Entendeu? Ele vai no boteco Vai no Vila Mix Ele vai em outros Discretos na vida privada A dupla de Itumbiar A cidade no sul de Goiás É um estouro entre o público do Chapéu Jorge Matheus tem mais de 17 anos de carreira E ainda está entre as duplas sertanejas Com o maior cachê As músicas deles também estão no topo Entre as mais ouvidas do país Em cada show A dupla fatura em média É meio milhão de reais Os vídeos com clipes no canal oficial Tem mais de 8 bilhões de visualizações Eles são os melhores na vida Desde 2010 Eu sou muito fã deles Eles são muito bons São artistas que tem Que não é só música Eles entregam um pouco mais que isso Eles entregam um jeito de ver De enxergar E de cantar Sabe? Que é muito único E eu acho que isso fideliza o fã Sabe? Brilha por mais tempo no palco Aquele que canta melhor O amor e a dor De quem ouve a música Eu acredito que música que fala de amor Ela permanece E essa coisa da gente alcançar o coração das pessoas Às vezes a gente tá ali em cima do palco cantando algo Que aquela pessoa tá passando Tá vivendo E aquilo A pessoa se identifica A Simone é isso Ela é da gente Gente como a gente Sabe? De Palmeirópolis No Tocantins A dupla Henrique e Juliano Conquistou a atenção do Brasil E desde 2012 Os irmãos emplacam um sucesso Atrás do outro Eles estão entre os mais executados Em plataformas de áudio e vídeo Extrapolando as fronteiras do Brasil Na dupla praticamente parou a ilha de Manhattan Em Nova York A gravação da segunda parte do DVD Fez lotar seis quarteirões da Times Square Claro, essa lista tem ainda muitos nomes A saudosa Marília Mendonça Maiari Maraíza Luan Santana Zé Felipe Bruno Marrone Quantas vezes digo não mais lá no fim E tantos outros que estão eternizados Na história da música brasileira Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer O sertanejo ele abraça o pessoal do Água Ele abraça o pessoal do interior E hoje está vindo para as capitais também Com a evolução Com a modificação Tornando o sertanejo um pouco mais pop O sertanejo um pouco mais hip hop Então o brasileiro ele gosta da música sertaneja Porque ela não é só um ritmo musical Ela abrange todos os ritmos musicais E aí acaba pegando o gosto de todo mundo Você tira Que eu sou seu homem Porque o tempo todo fala no meu nome Confessa que você não sabe me esquecer E aí